Um projeto de artes marciais da Polícia Militar no Guará tem formado atletas mirins de destaque internacional. O problema é que a falta de patrocínio pode prejudicar essas crianças. Elas já estão classificadas para diversos torneios fora do Brasil e a falta de dinheiro pode interromper o sonho desses pequenos talentos. Confira na reportagem de Erika Blaney. Essas crianças são vitoriosas. Acabaram de voltar do Campeonato Mundial de Artes Marciais em Buenos Aires, na Argentina, com várias medalhas. Gabriel já coleciona cinco. Ele é bicampeão mundial de Karatê, cinco vezes campeão nacional, além de campeão sul-americano e pan-americano. A Evelyn é vice-campeã, tem quatro medalhas. E a Maria Eduarda, aos nove anos, já é campeã nacional, sul-americana, internacional e mundial. Trouxe seis medalhas para casa. Em comum, a determinação, a disciplina e o sonho. Ir para a França, ser dia de direito e campeão limpo. Ir para a Olimpíada e quando eu crescer, minha profissão é ser policial federal. O sonho é ir para as Olimpíadas, ganhar, é ir representar o Brasil. E tem mais. Com orgulho, o professor de Karatê e presidente da Federação de Artes Marciais Educativas do DF em torno, diz que os três já estão classificados para competir nos principais campeonatos do ano que vem. Esses três aí realmente são, dentro do Dojo e fora do Dojo, eles são um exemplo, né? Estão aí no circuito esportivo, estão aí muito dedicados, conquistando vários títulos brasileiros, nacionais, internacionais. Não é fácil, a gente não está correndo aí atrás de arrumar um patrocínio, né? Porque o esporte ainda no Brasil, infelizmente, não é tão valorizado ainda, né? Tem aí o Gabriel, a Maria Eduarda, né? Que também junto com a Evelyn, que estão aí lutando, sabe? A gente como mãe, né? A gente fica unida, já virou uma família, né? As crianças fazem parte do projeto Prevenindo com Arte da PMDF. Treinam no 4º Batalhão da Polícia Militar, no Guará 2. O projeto é destinado a pessoas de várias idades, como a Paula, que também foi para o Mundial da Argentina e trouxe duas medalhas de prata. O projeto já tem muitos anos, me ajudou muito. É o meu mestre, né? Que sempre esteve presente. Então, assim, o título que eu tenho refere-se muito a eles, porque sem treinar, tem o espaço para treinar, sem o treinamento. E o treinador, que é o mestre, nada disso seria possível. O projeto Prevenindo com Arte da Polícia Militar do Distrito Federal nasceu há 3 anos. Tem hoje, cerca de 2 mil alunos que fazem outras modalidades além das artes marciais. Entre elas, zumba, futebol e treinamento funcional. Tudo de graça. O objetivo principal dele é integrar a comunidade com a Polícia Militar. E isso também vem trazendo para a gente informação, né? O jovem ou adulto está aqui, ele não está na rua, não está aprontando, né? Isso aí vem salvando muita gente aí, principalmente aqui na comunidade do Guará, tem dado uma melhorada muito grande nesse índice de criminalidade. Para mais informações sobre matrículas e também para ajudar os atletas mirins, basta acessar o instagram.com.br A seguir, as dicas de diversão que separamos para você. Você fica agora com imagens do trânsito na IPTG. Até já!